E aí rapaziada, iniciando o primeiro vídeo do canal Mansão Love Funk E aonde estamos? Na Mansão Love Funk Como vocês já vieram lá do meu canal Barone Love Funk Pra esse canal, esse vídeo vai ser apresentando os moradores da casa Mas deixa aí embaixo, comenta aí quem você quer que venha morar nessa casa Nessa casa não, nessa mansão né Porque se vocês acompanharam lá, é só pra vocês terem uma noção Vai vir muita coisa, vai vir muita coisa Conforme o vídeo for rolando, eu apresentando os moradores Vocês vão ver o que tem por essa casa, não tem como mostrar tudo em apenas um vídeo E aí Caico? Só novidade né? Só novidade, veio todo mundo da Love Funk conhecer né? Bacana isso daí, porque a Love Funk é uma família Aqui a gente se trata como irmãos Fala aí, esse aqui tá desde sempre com a gente Desde que começou as vendas da Love Funk, vai contar aí Correndo, né? Correndo muito Hoje em dia, graças a Deus, eu tô abençoando Estamos ganhando nosso campo E mais uma novidadezinha aí pra vocês Pé no chão sempre, sem desmerecer os outros Pé no chão sempre, humildade Mas vamos pra esse novo projeto Quem você acha que vai morar aqui? Fala uns nomes aí Meu, eu acho que Paulinho vem... Pra morar? Pra morar sim, velho Vai ser só, vai dar problema Então vamos ver E essa rapaziada aqui? O que é que é? Nossa, quase caiu ele Vamos mostrar agora pra você aqui que aqui é validade, é grande, é luxo, é top, é luxo É top, é luxo E aí rapaziada? Dá um salve pro canal aí, Mansão Love Funk Salve aí pro canal, Mansão Love Funk, tamo junto É isso aí É o fundo de Quintal Vem conhecer a mansão aí Oxi, oxi, oxi Su, vem aqui, vem aqui Esse aqui é o primeiro vídeo da Mansão Love Funk Eu acabei de iniciar É o primeiro vídeo? É o primeiro vídeo que vai pro canal Mansão Love Funk E quem você acha que vai morar aqui dentro? Fala uns nomes aí que você acha que vai morar aqui Eu? Sim Você vai morar aqui? Ah, então já temos a nossa primeira moradora da casa Quantas pessoas vão morar aqui? No meu cálculo, 12 12? Sim 12 pessoas Fala uns nomes aí ou deixa o povo ir descobrindo? Vou falar só um, Tami Tami Su e Tami já temos certeza Então vamos deixar o povo ir descobrindo, né? Não, a gente pode fazer depois, mostrar quem depois É, tipo Falar o que a gente acha dessa pessoa quando ela vem Também Vamos criando Vamos criando Vamos criando E aí, Ricardinho? Primeiro vídeo Todo dia que a gente sai da balada, às 7 horas da manhã Lembra? Eu tô daqui Vai ter conteúdo Vai, meu pai amado Eu tô perdido Família, falar a verdade pra vocês Que eu tô perdido Porque é muito conteúdo O cérebro já deu até uma bugada Do que fazer Mas eu também não quero forçar nada com vocês Porque não sou eu que vou ficar fazendo esses vídeos pra vocês Vai ser as próprias pessoas da casa Porque eu não vou morar aqui Entendeu? Mas vamos lá Ver quem são os moradores Ó, aqui pode ver que já tem Tem coisas, ó Tem gente morando aqui já Só que, ó É, quartinho com banheira, né, fio? Vambora Não esquece de se inscrever Pra você receber Em primeira mão Todos os conteúdos que forem feitos aqui Se você é fã do funk Aqui estão os moradores Vocês vão conhecer A fundo desses moradores Eu tô vendo aqui que tem Oi, gente Se apresenta Esse é o primeiro vídeo do canal Mansão Olha, a mansão, gente Vocês não sabem O que vocês estão perdendo Quem é você? A senhora? Eu sou a mãe da Tami Estou aqui como cozinheira oficial Se liga Vai ser a cozinheira? É Então, meu quarto, né? E aí A Su A Su já falou que A Tami é moradora Então é a Tami e a mãe É, isso As duas E conta aí um pouquinho de você O que você quer saber de mim? Eu quero saber Quem é a Tami Quem é a Tami? Vocês vão descobrir aqui Conforme os conteúdos vindos Vamos saber quem é a Tami, né? Vocês vão descobrir agora Quem sou eu Tá preparada para esse projeto aí? Você tem que estar preparada para mim Tô amando Essa casa é tudo Você vai dar onde? Vai com a mamãe Recife Recife De Recife para Mansão Love Flag Também, né? O fundo de quem tá lá também? Não, é Maranhão Maranhão Até agora, hein? De patroa De piscina Isso aqui é uma piscina Para mim Para mim também Aquela de hidromassagem Vai dar problema Porque até agora tem pouco morador Na hora que chegar no gente Eu quero ver Eu vou trazer visitas Vai ter colchão aqui Eu vou trazer visita para cá Não Mas só vai morar a mulher aqui? Cadê os homens dessa casa? Daqui a pouco vocês vão ver Até bicha Eu falava bicha Mas é porque é engraçado Tá Sem nada de preconceito Não levem a mal Vem ver meu closet Vem ver meu closet Por favor Não é mesmo Se usurrou de feio É o closet É o meu closet Isso é o closet Meu pai amado Você tem que ter roupa Para estar nesse closet Porque isso é closet E precisa Isso aqui é um corredor do shopping É, exatamente É uma coisa imaginada Olha Nem que você imagine Você vai Que projeto doido é isso? Vamos lá que eu quero apresentar Meu pai amado Deixa eu apresentar Nossa Vamos lá Puxa o bode Eu tô perdido Deixa eu entrevistar a Dani Porque a Dani falou assim Que não quer ficar Vai ver a TV na sala A Dani não quer ficar? Vai ver a TV na sala Esse é o primeiro vídeo Que é aê Dani? Bom dia Boa tarde Então você é uma moradora Que já não quer ficar na casa? Não Só vou vir aqui Fazer uns conteúdos Vixe Então Já temos a primeira eliminada Entrou e saiu Aí já temos Até o título Mas vai vir a Amanda Não Falou Já falou Vai vir a Amanda Ferreira Amanda Ferreira Então vamos embora Mas Eu ouvi um barulho também Eu também Mas por que Dani? Não curtiu? Não Curtiu É porque Tem que focar nos outros Trampos também É que seus trampos é outro A Dani família Pra quem não conhece MC Dani Ela tá todo dia No estúdio Mas todo dia mesmo Todo dia tá produzindo Já tá até indo Com uns bailinhos já Já tá voltando Os bailinhos aos poucos Então tá certo Tem que focar mesmo Aqui é mais pra pessoa Que quer subir A rede social E o YouTube E o YouTube Essas coisas É isso mesmo Mas vamos embora Mas a casa é sua Que nem você falou Pode vir a hora que quiser A casa é sua Vamos embora Mas isso vai ser Vou voltar com o meu canal Vou voltar com o meu canal Vamos embora É o meu cigarro oficial Vamos embora E como você disse Você ouviu pulando E tem gente na piscina Mesmo É Mica Como sempre Gente Você tá cagoetando Todos os nomes Por que eles estão ali Eu vi Não, mas da nada O povo vai descobrir Todo mundo que vai estar morando aí Chegando gente Não, mas tá faltando gente Eles vão saber quem Tá faltando bastante gente Mais outra família Aqui vai acontecer o seguinte Vai mudar a pessoa A todo momento Que vocês nem vão saber Vai estar morando aqui E do nada A gente vai falar Já deu sua cota Vamos dar oportunidade Pra outros Porque aqui é pra Pra ajudar A revelar talentos Primeiro vídeo Da Mansão Love Funk Nossa querida Claudinha É a luz Luz iluminada Essa aqui é a nossa luz Da Ló E já pularam lá de cima Giovana MK Olha o Japa Ei Japa É, tá vindo a rir Love Funk Caralho É, Mansão Love Funk Veio todo mundo Família Não é tudo isso Que vai morar aqui Tá bom Aqui são Os funcionários Os donos As crianças É, vieram ver Porque realmente é um projeto Love Funk é família Então todo projeto grande A família vem ver O que que tá acontecendo Vem todo mundo Trazer energias boas Né Claudinha Qual o setor Universo abençoa Abençoa Como pode ser mais divertido Universo É, vambora Então é isso aí Até agora não mostramos Nenhum homem que vai morar Só que eu vou revelar Um aqui Ah, tá no mundo do VU O mundo do VU é só dele Mateuzinho O mundo do VU Ele é o famoso Bom dia Olha a cara dele Toda hora ele tá A cara de bom dia Quando ele tá com ele aberto Quando? Quem fala quando? E aí Menor Qual que é a sua expectativa De morar aqui? Já avisou sua avó Sua família? Só trampo Já falei com minha avó já Já? O que que ela achou Disso tudo aí? Falou pra mim vir Marcha Trouxe roupa já? Vai ficar aí hoje Ou vai voltar segunda? Vou voltar amanhã Não é amanhã? É, marcha Quem que já vai ficar aí hoje? Então tá bom Menor VU Com a sua cara de bom dia Bom dia E aí Su? Só amanhã Já vai ficar aí? Não Ninguém fica hoje então? Eu vou arrumar os cílios Se não tiver ninguém Eu fico É cílios Cabelo Unhas Unhas Roupa Pra não poder pular na piscina Essas mulheres Olha a Dani lá A Dani lá A Dani Esse é o primeiro E aí Dani? Primeiro vídeo pro canal A Dani Chegou Mas já pediu pra sair Como? Ela falou que não vai morar aí não Ela? É Por que? Não quer morar Falou que não quer Porque ela quer focar mais lá Nos estúdios mesmo Porque você quer falando Aqui é mais pra quem quer ser youtuber Essas coisas Eu quero focar na música Não Aqui também vai sair música É na roda de conversa Que vai sair as músicas Vai sair as ideias As coisas novas A gente precisa de coisa nova Love Funk é evolução É isso que a gente é Amizade Vai ter música Vai ter música, Dani Vai ter estúdio aqui, viu? Vai ter estúdio aqui Vai Vai ter estúdio e DJ E conversa DJ já tem Vamos começar com o MK e com o Toto aqui já Compramos hoje os equipamentos É que eu esqueci de te falar Vamos embora Já mudou isso Acho que a Dani vai ficar Vai Mas é isso aí Rapaziada Vai acompanhando todas as novidades Como eu falei Não sou eu que vou puxar os vídeos Eu vou puxar só agora os primeiros E a gente vai deixar o É Xiori? Xiori o nome dele? Como é que é o nome dele? É isso? Xiori? Xiori? Xiori quem é isso? Sei lá o nome do branquinho Daniel Daniel O Nível Como é que é seu nome mesmo? Para, se não é Daniel O nome dele é Daniel Daniel É isso aí Daniel é um cara aí que Diz ele que veio pra ficar Filho do Nível Vai gravar vídeo e vai Vai trazer conteúdo pra vocês Nem parece com o Nível Eu pareço com o Nível Tá no shape, hein, pai Cadê o Toguro? O Toguro veio aí na segunda Hoje é quinta É Então Se o Toguro vai vir na segunda-feira Pô, só falando aquele cara Acho que eu nunca tomei a decisão Tão certa na minha vida Quanto ter saído do Goiás Pra vir pra cá, viu, mano E foi por causa do Toguro? Não foi, cara Foi por causa desse anjo aqui É porque Eu não pensei que ele te motivou De alguma outra forma Ah, antigamente era Pra treinar foi Ah, sim Por isso que eu falei É que se não suou estranho Não, não foi Ó, o bicho tá no shape Mas é isso aí, família Pro vídeo não ficar tão grande Deixa o like Se inscreve no canal Indica pros amigos Que isso aqui Vai ser Melhor que a Fazenda, hein? Vai mesmo, hein? Vamos detalizar com seus olhos Dá uma olhada aí Ai, não Você sempre pega minha sobrancelha E aí E aí E aí